Mais um vídeo com tanta oferta, pessoal, que já vamos começar com a primeira, pra não perder tempo. Olha essa cozinha que linda! Daqui a pouco tem mais cozinhas, mais baratas do que essa, ainda aqui no vídeo. Essa aqui ficou perfeita, com nichos pra micro-ondas e forno elétrico. Essa cor marrom com verde ficou divinamente linda, né, pessoal? Por R$ 1.290,90, podendo pagar em até R$ 12,00, de R$ 107,58. E é produto que não acaba mais nesse vídeo, gente. Eu achei cama casal e solteiro, muito guarda-roupa, tem guarda-roupa casal, solteiro, fogão de seis bocas, sofá, panela tramontina, batedeira, liquidificador e muito mais promoções até o final do vídeo. Então, pra você não perder tempo, aproveita e clica agora mesmo no botão de gostei, que tenho certeza que esse é mais um vídeo maravilhoso que merece o seu like, né? Eu só posso dizer muito obrigado a todos vocês que sempre estão por aqui e agora, bora pro vídeo! Nossa, como ficou muito delicado esse conjunto, né, pessoal? Ele voltou a entrar em oferta, é o conjunto de mesa e quatro cadeiras Thaís, com estrutura de aço, da Artefamal Móveis. Gente, que lindo, perfeito pra você colocar, inclusive, numa varanda, à vista por R$ 343,92. Passa lando, sai por R$ 429,90. Pra quem quiser um conjunto mais sofisticado, daqui a pouco a gente vai ver esse outro sala de jantar aqui, que tá perfeito com essas cadeiras bem trabalhadas. Olha que ótimo esse conjunto de panelas Tramontina Turim, com revestimento antiaderente Starflon e cabos de barco elite, pessoal. São oito peças no total. As panelas com tampo de vidro, vai uma forminha também ali retangulada, tá vendo? Por R$ 439,90, pode pagar esse valor em até R$ 5, de R$ 87,98. Daqui a pouco tem esse outro conjunto, dessa vez é a linha Bergamo, toda em azul. Gente, lindo esse conjunto daqui a pouco ainda aqui no vídeo. Olha a perfeição dessa peça, gente. É o armário buffet aparador Felipe, que vai todo espelhado. As quatro portas com espelho ficou muito sofisticado, vai deixar qualquer ambiente muito lindo. Gente, no estilo Embuia Off-Rite, por R$ 559,00 à vista, pra quem parcelar, sai por R$ 621,11. Daqui a pouco tem outro buffet aparador, dessa vez com estilo retrô ainda aqui no vídeo. Agora, gente, olha que legal ficou esse guarda-roupa, porque na verdade é um guarda-roupa casal vega, que vai com seis portas, muito lindo na cor branca, e vai com aquela escrivaninha ali também, lá no canto, tá vendo? Vai o guarda-roupa, a escrivaninha, e além disso, na parte de cima, vai esse painel aí pra TV, pessoal. Pra quem não tem muito espaço pra colocar uma TV no quarto, ele já vai com esse espaço. Vamos ver também na outra cor? Tá aí, pessoal, também na outra cor, muito bonita. Perfeito por R$ 794,24 à vista. Parcelando, sai por R$ 1.058,99. Daqui a pouco tem essa outra perfeição de guarda-roupa casal, ainda aqui no vídeo, com espelho nas portas. Lindo! Legal também essa oferta, gente. É o conjunto de xícara de chá, com seis xícaras e seis pires, modelo Elo da Oxford. Todo em cerâmica, e vai com efeito de textura na estampa. Veja que tem uma estampa ali no pires. Tá muito lindo todo o conjunto, por R$ 109,29. Pode pagar em até duas vezes, de R$ 54,64. Atendendo aos pedidos dos comentários, pessoal, encontrei esse colchão solteiro de espuma D23, na cor de bronze, muito lindo, né? E é da Uma Flex, pessoal, 100% poliéster. Gente, ele custava mais de R$ 300,00, e hoje a vista, com desconto, tá saindo por R$ 239,90. Somente o colchão tá parcelando, sai por R$ 299,90. Na parte de eletroportáteis, pessoal, eu encontrei esse kit que ficou muito delicado, né? Olha que lindinho ficou esse kit cozinha britânia cristal pink, que vai com a batedeira cristal duo, mais o liquidificador turbo. São as duas peças, por R$ 349,90. Muito lindo, né? Nessa cor de rosa. Pode pagar em até quatro vezes, de R$ 87,48. Encontrei a oferta também de cama box tamanho casal, pessoal. Um ótimo modelo da Gazin Vibe, com molas bonel, feito com madeira de eucalipto e pinos, na cor de beige. Aparentemente bem confortável. Você vê aí a altura do colchão, por R$ 899,00 à vista, parcelando, sai por R$ 998,89. Mais uma cozinha, gente. Olha só, toda compacta. Pra quem não tem muito espaço aí na cozinha, essa aqui são essas duas peças. 100% MDF, que legal, né? E ali em cima tem portas em vidro reflecta, gente. Muito lindo, olha só. Antes da gente ver por dentro, não esquece, deixa aí o seu like no vídeo, que eu tenho certeza que esses produtos maravilhosos merecem seu like. E se inscreve no canal, tá? Pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Aqui tem vídeo todo dia com ofertas que eu fico pesquisando nas lojas. Gente, até que tem um bom espaço por dentro. Por R$ 659,79 à vista, parcelando, sai por R$ 694,52. Agora, pessoal, olha que luxo, que maravilhoso ficou todo esse conjunto gabinete para banheiro, que é completo. Porque, olha só, ele vai com aquele balcão lá inferior, tá vendo? Que vai com rodinhas, tem duas gavetas. Vai também com esse balcão na parte superior. O painel ali em cima na parede e também nichos. E ainda vai com essa cuba aí, toda quadrada. Gente, perfeito, né? Lindo, lindo, lindo. Realmente, por R$ 829,90. Pode pagar em até R$ 11,00. De R$ 75,45. E olha que legal, pessoal. E muito lindo, né? Muito charmoso ficou esse balcão multiuso para forno e micro-ondas. Você pode colocar ali um em cima e outro embaixo. Gente, também vão duas cestinhas para servir de fruteira, tá vendo? Além do que, também tem uma portinha ali para você guardar coisas do lado de dentro. Por R$ 220,12 para quem pagar a vista. E parcelando, sai por R$ 231,70. Mais um balcão de cozinha. Dessa vez, é o balcão de cozinha Porto. Gente, esse aqui é de 1,20m, tá? Vai ali com duas portas na parte de baixo. E duas gavetas também ali na parte de cima. No estilo carvalho e off-right. Vamos ver por dentro. Até que ele tem bastante espaço. Tem uma prateleira ainda aí na parte de dentro, né, pessoal? Por R$ 426,55 para quem pagar a vista. E parcelando, ele sai por R$ 449,00. Daqui a pouco, gente, tem esse outro aqui, que na verdade são dois balcões. Por um bom valor, ainda aqui no vídeo. Para quem não quer cama box, olha que opção ótima, pessoal. Ficou lindo, né? Esse modelo de cama casal Arezzo Rufato 100% MDF. Gente, muito legal. Veja que tem um acabamento branco fosco e já vai ali com aquela cabeceira. Eu achei ótimo esse modelo. Por R$ 499,90, pode pagar em até R$ 5,99,98. Para facilitar para vocês, pessoal, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá bom? Caso vocês não encontrem esses produtos nas lojas. E aí você pode verificar no site com mais detalhes, tá bom? Muito legal também essa opção de porta-tempero e condimentos, todo em aço inox. E ela é de base giratória, pessoal. Além disso, vão 12 potes na cor de prata, todos de vidro com tampa. Ótima opção, inclusive, para dar de presente para alguém. O conjunto por R$ 140,88, pode pagar em até 3 vezes, de R$ 46,96. Pessoal, olha esse modelo de cômoda como ficou perfeito. É a cômoda Casa de Belize, que vão 5 gavetas e o tampo de vidro. Além disso, essa primeira gaveta de cima tem divisórias para você guardar acessórios, tá vendo? Gente, muito legal, né? Para guardar joias, óculos, relógios, muito legal. Ela está saindo por R$ 749, pode pagar esse volume até 7 vezes, de R$ 107,00. Tá linda, realmente. Aqui está, pessoal, o pedido nos comentários nos últimos vídeos. E eu sempre lembro a você de deixar aí nos comentários qual produto que você quer que eu procure, porque uma hora a oferta aparece e eu mostro aqui, tá bom? Esse é fogão de piso a gás Itatiaia Waves, com acendimento automático e 6 bocas, gente. Ele até que ficou bem lindo, né, esse modelo? Por R$ 949,00, para quem pagar a vista parcelando, sai por R$ 999,00. Opção de guarda-roupa solteiro. E olha só que combinação de cor bonita, né, gente? Ele é da Araplaque, com 6 portas e 2 gavetas ali na parte de baixo, na cor de freijó com carbono, que realmente ficou lindo. Vamos ver por dentro? Até que ele tem uma ótima divisão, tá vendo? Os cabideiros, várias prateleiras. Por apenas R$ 465,00, pessoal, pode pagar em até 4,00, de R$ 116,25,00. Daqui a pouco mais guarda-roupa ainda aqui no vídeo. Também ficou muito charmosa, muito delicada, esse modelo de mesa de cabeceira da Bartira. Gente, a Bartira só faz móveis lindos, né? Ela tem duas gavetas, tá vendo? Toda linda nessa cor de avelã, pessoal. Tem outras cores, a gente já vai ver. Ela vista tá saindo por R$ 163,93 e parcelando aumenta um pouco, olha só, vai pra R$ 169,00. Vamos ver as outras cores? Olha só, a gente tem toda aí na cor branca, muito linda também, saindo pelo mesmo valor, mudando somente a cor. E a outra cor é essa aí de café, pessoal. Basta você escolher a cor de sua preferência, é muito lindo os puxadores das gavetas, uma mais perfeita que a outra. Também encontrei essa ótima opção de cama solteiro. Na verdade, é uma cama bi-box, pessoal. Tem uma cama auxiliar ali na parte de baixo, tamanho solteiro, já vai ali com a cabeceira. E olha, tem na cabeceira rosa, a gente já vai ver. Por R$ 569,00, pode pagar em até 5 vezes. De R$ 113,80 e vamos ver na cor de rosa? Tá aí, pessoal, é a mesma cama, mudando somente a cor ali da cabeceira. Bem legal, ótima opção de cama box solteiro com cama auxiliar. Entrou em oferta de novo esse radinho, que é muito legal. Muita gente compra, gente, esse modelo de rádio da Mondial, porque ele é completo. Que vai com Bluetooth, vai também com entrada USB, que é pra você colocar o pendrive e escutar as músicas. Também vem com rádio FM e MP3. Pessoal, apenas R$ 219,00 à vista. Pra quem parcelar, aumenta um pouco e sai por R$ 227,75. Olha que fantástico, gente. Gente, tá muito lindo, né? Esse rack modelo Retro Jade para TV de até 49 polegadas. Ele tem ali duas gavetas na parte de baixo e também uma porta. Olha os puxadores das portas e das gavetas. Que delicado, gente. Os pés palito, todo no estilo Retro, à vista por R$ 602,00. Parcelando, isso é por R$ 669,00. Daqui a pouco, gente, tem uma estante deslumbrante, muito luxuosa, aqui no vídeo. Estante com rack. Mais um armário de cozinha, pessoal. Mais uma opção muito linda. É a cozinha compacta LORI, com cinco portas e três gavetas. Olha essa combinação de cores. Que perfeito, gente. Beige com marrom. Tem ali a bancada para colocar o micro-ondas. Vamos ver por dentro. Até que tem bastante espaço, tá vendo? Cabe batedeira ali na parte de baixo. As gavetas lá no cantinho. Perfeito. Por R$ 799,00, pode pagar esse valor em até oito vezes. De R$ 99,88. E para você que quer enfeitar a sua sala, ou quer apenas guardar livros, material de costura, ou as suas louças, olha essa opção de cristaleira com porta de vidro. São três prateleiras na parte de dentro, quatro pés de madeira, e tá perfeito na cor branca. Gente, por R$ 636,90, pode pagar esse valor em até R$ 10,00. De R$ 63,69. Nos últimos vídeos, muitos inscritos pediram para eu pesquisar por sofá-cama. Gente, eu encontrei esse aqui que voltou a entrar em oferta. É o sofá-cama Grazi, que são três lugares, dois metros e seis de largura, viu gente? Até que é bem grande. E vão essas duas almofadas. Vamos ver como ele fica transformado em cama. Olha só, gente. Ele tem duas posições. Todo ali transformado em cama, tá vendo? E também com encosto um pouco inclinado, porque ele também é reclinável. Por R$ 1.199, pode pagar esse valor em até 10 vezes. De R$ 119,90. Para quem preferir, tem outras cores. Olha só, gente. Todo aí na cor de caputino. Também muito lindo. Lembrando que essas duas almofadas acompanham o sofá-cama. E também essa outra cor, a cor de cinza. Um mais perfeito que o outro. Mas daqui a pouco tem outro sofá por menos de R$ 600,00 ainda aqui no vídeo. Agora, olha só que sonho. Que deslumbrante ficou esse modelo de sapateira Orlando, que vai com espelho de cima a baixo, pessoal. Além de comprar sapateira, ainda ganha um espelho em tamanho real, que é sempre muito bom, né? Sempre ajuda bastante. São quatro gavetões que cabem até 25 pares de calçados. Por R$ 649,00, pode pagar em até seis vezes. De R$ 108,17 centavos. Para quem gosta de sofisticação, gente, olha que perfeito ficou esse conjunto mesa de jantar Fabone Conceito Garden. Que vai com essas quatro cadeiras, todas trabalhadas, gente, no estilo antigo, né? Clássico. Tá linda essa cor. Por R$ 1.424,05, pode pagar esse valor em até dez vezes, de R$ 142,40. E aqui está o outro modelo de buffet aparador, que voltou a entrar em oferta, por isso eu trouxe de novo. Gente, olha que lindo. Ele tem ali os cantos arredondados, são quatro portas, tá vendo? E todo o estilo retrô dos pés, perfeitos. Tem os nichos ali para colocar livros. Gente, que lindo, né? Por R$ 459,00, pode pagar em até sete vezes. De R$ 65,57. Encontrei também esse ótimo guarda-roupa, também é um casal Valência, pessoal, em MDP. Ele tem seis portas e seis gavetas e vai com espelho aí nas portas da frente, gente, que é sempre muito bom, né? Para não ter que comprar espelho depois. Muito lindo todo no estilo branco fosco. Vamos ver por dentro. Muito espaço, olha só quantos cabideiros. Maleiro lá em cima, várias prateleiras. Gente, perfeito, realmente por R$ 1.349,10 para quem pagar a vista. E parcelando, ele sai por R$ 1.499,00. Tá realmente muito lindo. Aqui está o conjunto de panelas da Tramontina, que eu acho simplesmente perfeito, porque ele tem um azul muito metalizado e muito lindo. Gente, vai com panela de pressão, todas com revestimento antiaderente. São sete peças no total. Vai ali com a forma circular. Por R$ 484,00, pode pagar em até seis vezes. De R$ 80,67. Pediram também nos comentários para eu encontrar uma cabeceira muito luxuosa. E esse aqui é o modelo perfeito. Ela é para cama box, casal, simbaldama. Em couro PU, que é um couro sintético, toda estofada com espuma. Olha que luxo, pessoal. Tem também na cor branca, a gente já vai ver. E também na cor preta. Por R$ 359,00, pode pagar em até três vezes. De R$ 119,67. Vamos ver nas outras cores? Olha só, pessoal, também muito linda, né? Perfeita realmente, muito fácil de instalar. E a outra cor é justamente a cinza com preto. Está muito linda, cada uma saindo pelo mesmo valor, mudando somente a cor. Aqui está o kit com dois balcões. Para quem precisa de um balcão muito grande na cozinha, esse aqui são dois balcões cozinha Madeza Remes. Um de 1,20m e o outro de 70cm. São quatro portas no total, em uma gaveta. Vai com tampo. Ficou muito lindo, né? O estilo ali dos pés está perfeito, gente. Por R$ 591,99, para quem paga a vista, parcelando, sai por R$ 739,99. Mais uma peça que é, na verdade, um sonho, gente. Olha que linda ficou essa estante Home Salvador Línea Brasil. Suporta TV de até 65 polegadas. Vai ali com LED, as prateleiras ali espelhadas e portas deslizantes na parte de baixo, gente. Simplesmente linda, né? Por R$ 1.880, para quem paga a vista e parcelando, sai por R$ 1.979. Aqui está outra opção de sofá a três lugares. E olha só, os próximos vídeos eu também vou trazer ofertas do Magazine Luiza, lojas americanas, sempre pesquisando. E você precisa estar inscrito no canal para não perder esses vídeos, porque o YouTube vai te avisar. Então já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve para sempre estar acompanhando, tá? Esse sofá é retrátil e tem 1,80m de largura. Pessoal, ótima opção para quem não pode gastar muito. A vista por R$ 559,85 e parcelando, sai por R$ 658,65. Mais um armário de cozinha, pessoal. Também deslumbrantemente lindo. Olha só, gente, essas peças. A porta de vidro lá em cima, combinação de cores perfeita e a da Bartira, que sempre capricha muito nos móveis. Até que tem bastante espaço também. Vai encaixar perfeitamente aí no fogão e na geladeira por R$ 899,00. Pode pagar esse valor em até 10 vezes, de R$ 89,90. Agora, pessoal, você pode clicar em um desses dois vídeos que estão aparecendo aí na sua tela para continuar conferindo as promoções e as ofertas que ainda podem estar valendo. Tem os links nos vídeos e eu espero por vocês aqui nos próximos vídeos. Grande abraço, pessoal, e tchau!